A dor não é maior Que o grande amor de Deus Amor que vence a cruz E chega onde estou A dor não é maior Que o grande amor de Deus Amor que vence a cruz E chega onde estou Eu nunca estou só Deus está comigo 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 Não importa o momento Que você está vivendo Olha para o alto O Senhor é a tua vitória Ele foi, é e sempre será O Deus de poder e sobrenatural Jesus verteu Sangue de amor Vida nova me deu Fez-me um vencedor Jesus venceu O pecado e a dor Liberdade me deu Liberdade me deu Aliança de amor Ressuscitou Está aqui comigo Deus está comigo Não me abandonou Vivo está Eu nunca estou só Deus está comigo 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 comigo eu nunca estou só Deus está comigo eu nunca estou